William Tartelli, o artilheiro da notícia. Tenente Monar, como é que foi a ação da Polícia Militar, mais uma vez empenhada no combate à criminalidade em nossa cidade. E nessa onda de assalto que vem acontecendo em Araxá, dessa vez a Polícia Militar logrou o êxito e apreendeu um indivíduo e também recuperou parte do dinheiro. É positivo. Primeiramente, boa noite aí. Foi o seguinte, nós tivemos a chamada no Copom falando que tinha um assalto em andamento nessa farmácia. Deslocamos para o local e lá recebemos a informação de que eram dois indivíduos que possivelmente tinham se omisiado no meio do mato. Fomos até lá. Na hora que estávamos procurando ali pela região, eu me deparei com um dos indivíduos que ao me ver saiu correndo. Nesse momento aí saí em perseguição a esse indivíduo até que com a chegada do reforço nós conseguimos encontrá-lo tentando se esconder dentro de uma casa, no quintal de uma casa. E com ele nós achamos parte do dinheiro que foi levado, mais ou menos a metade, em torno de mil reais mais ou menos. E ainda estamos em rastreamento do segundo indivíduo que possivelmente está com arma de fogo. Pelo que a gente viu também, ele já é o primeiro autor preso que já falou que tem um outro parceiro na jogada, já mostrou até a residência dele. Eu acompanhei o trabalho da Polícia Militar junto à residência. Então também tem esse autor também. A arma agora também, o objetivo da Polícia Militar é localizar a arma, Tenente. Sim, com certeza. É localizar a arma e o segundo autor. A gente sabe aí que é bem possível que ele venha a se envolver em outra ação delituosa da mesma natureza. Então para evitar isso daí e para acabar com essa sensação de impunidade, nós vamos rastrear e com certeza vamos acabar encontrando. Ele junto com a arma e o restante do dinheiro. Tenente Moná, a gente vem acompanhando o trabalho do senhor juntamente com o pessoal da U-8-3-CIA, 270-CIA, enfim, todo o pessoal do 37º Batalhão de Polícia Militar aqui em Araxá. E uma coisa interessante que vem sendo implantada em Araxá é a rede de vizinhos de comerciantes protegidos. Qual que é a recomendação que o senhor passa aí para o comerciante? Até observei uma coisa interessante nesse comércio que foi vítima desse assalto. Um volume até maior de retirada de dinheiro no momento do assalto. Qual que é a dica que a Polícia Militar passa aí aos comerciantes de Araxá? Bom, são dicas realmente importantes. Até bom você ter falado nisso, Tardelli. São dicas realmente importantes. São pequenas ações que os comerciantes devem fazer nessa rede de comércios protegidos, nós orientamos os comerciantes de como proceder e damos algumas dicas de segurança. Inclusive, uma dessas dicas, principalmente para esse período natalino, é o pessoal investir na questão de vídeo monitoramento, que esse comércio, pelas câmeras, foi possível visualizar o autor. Então, isso ajudou muito a gente, ajuda muito a gente. E a gente recomenda aí que as pessoas, que os comerciantes, façam retiradas do comércio em horários irregulares, que não seja sempre retirado no mesmo horário, que mantenham sempre pouco dinheiro no caixa. Porque nessa época natalina, a gente sabe que o volume de vendas é muito grande, mas a gente recomenda aí que as pessoas mantenham sempre o dinheiro só necessário para o troco. que de tempos em tempos ali, estejam sempre fazendo a sangria do caixa, para que não valha a pena o crime. William Tartelli, o artilheiro da notícia.